Olá, eu sou o professor de... Não temos tempo para isso, você já sabe porque não temos tempo para isso porque você vai prestar ENEM, sim! ENEM aí para o meu futuro, ENEM aí para a minha vida acadêmica, não! Não, seguidores do Convido Raposa porque aqui você quer prosperar na sua área de conhecimento aqui você quer aprender que faculdade te faz repensar sobre sua própria existência e te faz entender conceitos mais profundos sobre os conhecimentos humanos não importa a área ou pelo menos todo mundo deveria pensar assim não que você vá fazer uma faculdade para ser empregado com tanto de doutores empregados no Brasil mas curso superior não é exatamente só para isso ou deveria ser porque o brasileiro passa a maior parte do tempo tentando sobreviver e não vivendo mas esqueçamos por enquanto esses pontos negativos e vamos nos focar na área de conhecimento artístico que cai no ENEM hoje eu vou fazer uma introdução à arte moderna mas lembre-se, isto aqui é um assunto resumido simplificado com o conteúdo educacional para você prestar uma prova de ENEM ou uma prova na sua escola que seja, estou aqui em uma discussão profunda uma reflexão realmente mais complexa sobre os conceitos da arte moderna estamos aprendendo aquele beabá que a gente aprende na escola que não está errado, só está um pouco limitado mas se você quer aprender de maneira mais profunda sobre esse conceito relaxa, porque eu dou todo o meu corpo para esse canal e com certeza eu farei um vídeo explicando talvez uns conceitos mais profundos sobre arte moderna mas vamos ficar hoje com o conhecimento mais básico segue lá que hoje a gente vai ver a arte de cor a arte no voo e entender porque que a revolução industrial a industrialização é uma fábrica do modo que se produz arte e por falar em revolução, ajude na revolução artística do youtube ajude esse canal a prosperar a chegar mais de que vocês sabem meu número de seguidores é tão limitado quanto a inteligência de um bom somínio então vocês precisam dar um like e dar um comentário maroto para ajudar no engajamento e ajudar esse canal a prosperar a primeira coisa que você precisa entender é que um dos pontos uma das dimensões fundamentais que revolucionou a história da arte o modo que se produz arte é uma coisinha que você faz todo dia todo esse dia essas pessoas vaidosas que postam selfie selfie, 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 selfie vivem de selfie você adiciona pessoas no facebook elas nem se comunicam se comunicam através da selfie dela e se você não curte aquela selfie você praticamente nunca vai saber o que se passa na cabeça da pessoa a não ser produzir selfies sim uma das coisas mais importantes na história da arte foi a invenção da fotografia porque a partir da invenção da fotografia os artistas começaram a interpretar visualmente o mundo esteticamente o mundo de uma maneira mais livre mais despojada não seguindo as regras da realidade calma que eu vou explicar direitinho até antes de 1835 a data oficial que Daguerre patenteou a sua fotografia primitiva mas tinha um cara chamado Niepsey que também estava produzindo fotografia antes dele aliás, a história da fotografia é muito longa porque tem até um cara no Brasil que estava fazendo fotografia na mesma época a Azizem que fez até antes de Daguerre e o Niepsey que é dois franceses mas isso é a história para outro vídeo enfim até essa data de 1835 com essa revolução com essa máquina revolucionária que desenha calums fotografia até a invenção desse magnífico aparelho que te faz esperar selfie todo dia a humanidade, meu cara ia numa escola de arte totalmente presa a regras acadêmicas você tinha que seguir a realidade você podia até inventar a realidade como o pessoal do romantismo fazia que melhorava a natureza mas ainda assim todas as ilustrações eram figurativas figurativas, é? representa exatamente aquilo que vemos você olha e já entende na hora então vamos lá romantismo renascimento rococó classicismo enfim todas as escolas de arte até a invenção da fotografia estavam presa a desenhar a realidade e o que a fotografia influenciou nisso? bom você tem que entender que um pintor com tinta a óleo demora muito tempo ele tem que treinar anos até se desenvolver ficar bom para pintar um quadro decente decente entre aspas até pintar um quadro satisfatoriamente realista para o cliente ele tem que pintar ele tem que compor ali enfim demorará sei lá um mês pelo menos quinze dias depende da velocidade do artista cada um é de um jeito mas já demora muito tempo o processo para se pintar uma obra de arte a invenção da fotografia você mira seu aparelho dá um clique e já era você capta até de maneira mais realista mas precisa exatamente como é o melhor que os melhores pintores faziam de pinturas realistas ou seja a fotografia desempregou um monte de pintores você pode achar isso mas não é bem verdade de fato entre pagar para um artista pintar a realidade pintar um retrato ou pagar para um fotógrafo que era muito mais rápido prático eles iam escolher o fotógrafo então é natural pensar que os artistas ficaram desolados e agora o que a gente vai fazer da vida? calma um artista ele pensa além do seu tempo ele é um agente da criatividade ele impulsiona toda a sua poesia artística aí para áreas que a gente nunca pensa ou pelo menos os artistas revolucionários sempre pensam assim eles não reproduzem eles criam e se você já tem a realidade num aparelho então eu vou criar algo além da realidade então chegamos agora em conceitos mais livres de arte podemos falar do impressionismo do expressionismo então chegamos o que? a arte abstrata temos a arte figurativa como falei que representa aquilo que é e a arte representativa arte de metáfora arte abstrata que tenta captar conceitos que o olho nu que a fotografia jamais conseguiria capturar vamos é claro falar do impressionismo o que é impressionismo? que lembra a palavra impressionismo? impressão você olha uma nuvem do céu e vê a figura sei lá de um cachorro de um coração de um churros que seja tem aquela figura de fato lá? não mas seu cérebro completa aquela forma abstrata aquela forma irregular uma coisa que já existe e já faz essa errosomótica já faz essa impressão na sua mente impressionismo para resumir de maneira grosseira é exatamente isso eles retratavam a realidade mas eles não seguiam o fio técnicas clássicas eles por exemplo não usavam aquela sombra escura eles usavam uma sombra sombra roxo com um tom cinza ocre eles faziam uma ilusão ótica você olhava de perto uma figura e ela era toda borrada mas você afastava e conseguia enxergar a figura ela não estava exatamente lá ou estava o seu cérebro estava causando impressão que naquela montanha de tinta você via exatamente o que a artista queria isto parece pouco parece até meio simplista mas já foi um marco revolucionário para começar a arte moderna porque eles estavam mudando totalmente os parâmetros de como se pinta no modo academicista conseguiu sair a palavra eles estavam mudando a maneira tradicional aliás diz a lenda da primeira exposição impressionista aconteceu na França em Paris numa galeria de arte pequena na frente no museu de arte clássicas da França e lá estava tendo uma exposição de neoclassicistas de artistas que seguiam reproduziam como se fazia pinturas no renascimento as técnicas clássicas que todos já estavam acostumados estava lá na frente na galeria o pessoal fazendo sua exposição modesta do impressionismo dessa técnica nova o que aconteceu? o pessoal atravessou a rua que estava indo para a exposição de arte clássica e foi ver lotar fez mais sucesso a galeria pequena dos artistas impressionistas porque o povo meu cara o povo gosta de novidade o povo mesmo de 300 200 anos atrás não era conservador eles gostam da novidade eles gostam de revolucionar o seu espírito a sua estética o impressionismo deu certo e agora que a gente já foi introduzido na arte moderna eu vou falar três correntes de pensamento que definem mais ou menos arte moderna pelo menos de maneira pedagógica aqui resumida de simplificada o estilo porque quem tem estilo tem tudo os artistas buscavam romper as regras básicas e clássicas das artes mas regras novas que definissem refletissem melhor a vida moderna introduzido lá no impressionismo como eu comentei a gente pode destacar movimentos como o cubismo o futurismo o fórum o neopraticismo nossa plantuísmos enfim a mente a mente os artistas lembra que eu falei eles achavam que o objetivo a experimentação da arte não era refletir não era reproduzir o que a gente já vê visualmente porque já tem a fotografia para isso eles queriam trazer conceitos mais novos mais amplos coisas mais internas então podemos falar de movimentos como o surrealismo a arte do sonho podemos falar do expressionismo o que segue a técnica do impressionismo mas retratas as emoções humanas podemos falar do dadarismo a arte mais caótica anelista e louca que vocês podem estudar a fazer pense lembre-se desta palavra porque vai ser uma das definidoras de estilos estéticos do começo do século XX os artistas pensavam mais na funcionalidade na prática da arte podemos destacar então a escola da house podemos destacar a arte novo arte deco que vou comentar neste vídeo podemos destacar arte que era um movimento que os artesãos queriam ser classificados como artistas também enfim lembra que eu falei da função meu amigo da praticidade o artista começou a pensar na função da arte na vida da pessoa do dia a dia sem se desregular da forma mas produzir uma arte mais não comercial mais mais prática e funcional você tem que entender que até então conceito do artista na sua galeria de arte produzindo suas obras suas expressões de vida já era com a revolução industrial o artista passou a ser peão de obra agora veio a nova profissão design aquele cara que bebe muito café que vai todo dia deprimido na sua empresa ficar no seu cubículo produzindo arte produzindo design produzindo estética vai com uma elite gananciosa de burguesa consome se sinta melhor que o outro bom ele também produz para as classes mais pobres agora o artista virou peão de obra agora o artista vai produzir por exemplo uma cadeira esteticamente bonita porque não esqueceram da forma não esqueceram da estética do visual mas uma maneira mais rápida uma cadeira que pode ser produzida numa linha de produção agora a arte é mais do que mercadoria a arte faz parte do dia a dia dos consumidores dessa nova classe que surgiu a industrialização em que período perdurou a arte moderna você tem que entender primeiro uma coisa não é porque a gente coloca umas datas definitivas começou tal ponto terminou em tal ponto que a arte falou de ser produzida ela só ficou menos relevante só saiu de moda podemos dizer que a arte moderna começou lá por volta de 1890 com os impressionistas com os expressionistas como eu falei e foi até mais ou menos metade do século 20 1945 1950 vamos ao primeiro movimento estético dessa arte moderna a arte arte elegante com os lugares com formas alongadas com laços com contornos o meu cabelo o meu cabelo seria uma arte novo ela que tinha inspiração em gravura japonesa ela lembra até de certa forma um pouco barroco ou rogopó francesa do século XVII mas estamos aqui falando de uma arte moderna que ela rompe com os padrões clássicos com as regras porque a revolução industrial trouxe novos métodos novas técnicas que permitia eles inovar vocês sabem o que é arte novo você vê muitos prédios históricos e vai aparecer aqui uma estética agora se você foi uma criança nos anos 90 com certeza você vai ser um dos programas infantis mais interessantes um dos melhores eu diria daquela geração você assistiu o castelo ratibum sim exatamente o castelo ratibum você viu e achava demais aquele castelo é feito no estilo arte novo tá vendo como essas coisas estão mais influentes estão mais presentes na sua vida do que você pensa esses contornos esses entrelaçados de folhas essa arte exótica às vezes até mórbida estamos falando da arte novo não podemos esquecer de Gustavo Clint esse artista austríaco que inspirou até a abertura desse desenho extremamente melancólico chamado Elfie Light então se você é um desinformado nunca ouviu falar do Gustavo Clint mas é um desses otakus que só vê animação japonesa provavelmente você já viu isso vamos prosseguir agora com a evolução não diria evolução porque parece errado mas vamos falar da outra arte outro movimento de design que substituiu a arte novo a arte decô arte decô decô decorar você tem que decorar esse conhecimento não, melhor dizendo você tem que aprender porque quando você decora você esquece no dia seguinte quando você aprende você leva para a sua vida e o que você tem que levar para a sua vida é que a arte decô era uma arte estritamente decorativa ela não tinha nenhuma função política não tinha nenhuma reflexão era arte de enfeitar ambiente e graças a tipo de arte o artista fica parecendo um sujeito fútil que não tem nada acrescentar a discussões as iguais artísticas não tem nada acrescentar ao conhecimento de humanas mentira vocês já viram nesse canal como a arte expressa a vida ajuda a gente a entender o contexto da época enfim mas estamos falando de arte decô e na arte decô como um sujeito não precisa se preocupar de política não precisa se preocupar da sociedade a arte decô era exatamente para quem? para a elite para a burguesia para os magnatas era uma arte de luxo era uma arte que usava materiais como chate laca marfim para matar uns elefantes lá e satisfazer este ego industrial que oprime os pobres era uma arte menos exuberante menos exótica menos detalhe como a arte no voo que veio antes era uma arte mais geometrizada mais simples de concreto armado compensado de madeira de ornamentos de bronze ela surgiu por volta de 1910 e foi até 1940 o seu declínio em 1945 mas como tudo que é de elite o povo quer consumir por volta de 1935 teve uma exposição no museu metropolita em Nova York é claro sempre os Estados Unidos não é? de fato os Estados Unidos são um ponto importante nas artes modernas a gente não pode tirar isso deles lá por volta de 1935 a arte decô a arte decô ficou popular e você acha que os magnatas gostaram? é claro que não você vê funkeiro comprando roupa de grife e deixando uma marca extremamente puta porque a marca em vez de ficar feliz que tem mercado consumidor a classe C consumindo seus produtos ela não quer que o seu rico se associe com funkeiros que eles consideram submundo consideram subjente considera a empregada da casa e não se quiçá a pessoa que merece sentar a mesa com eles porque o rico sempre vai ser rico o rico precisa ter a sua marca porque o rico nunca perde dinheiro o bilionário nunca deixa de ser bilionário na sociedade na luta de classe o pobre que se lasca a gente dá uma migalha pra ele não morrer a gente precisa do pobre pra nos sustentar mas o rico é sempre rico a marca de rico é só vender para o rico porque é um mercado consumidor que sempre vai ter poder aquisitivo ela não quer ser associada com essa classe emergente que um dia pode consumir outro dia não então vocês entendem agora porque que algumas marcas não querem que seu produto seja comprado em massa quando é com pobres pobres que nem eu e vocês bem que eu não compro roupa de marca eu compro as suas roupas da China que nem marca não tem ou as vezes mando produzir alguma coisa mas enfim arte de coco é esta arte puramente estética geometrizada e simples como eu comentei e aqui vai alguns prédios algumas obras históricas que com certeza você já passou por sua cidade e viu esse estilo estético temos por exemplo a central do Brasil lembre-se da música lembre-se do filme temos por exemplo é claro os arranha-céis de Nova York como Paris Tate e agora você que é religioso temos o Cristo o Cristo Redentor que é a maior escultura de arte e deco do mundo corintiano maloqueiro aqui tem um bando de louco você que já viu já foi no Papambu você que estava lá para ver a conquista do Corinthians reportadores foi na onde? no Papambu e se você nunca reparou aquela fachada é estilo arte de coco meu chato tá vendo? Corinthians é um time para pessoas elegantes para pessoas refinadas até o estádio que ele usou por muito tempo que é um estilo de arte estética e gente que é um filho é bem contraditório com a média do público do Corinthians com a faixa aquisitiva mas a história tem dessas contradições mas é claro que eu não posso deixar de falar de uma coisa estamos falando de uma arte que começou com rico e quem poderia ter um automóvel no começo do século XX rico então a arte de coco influenciou os veículos e aqui uma curiosidade nerd olha bem esse veículo clássico da arte agora olha o batmóvel sim você nunca pensou que o batmóvel esse batmóvel era alongado que Tim Burton usou que se usaram na animação do batman tinha uma ligação com esse canal uma ligação com esse conhecimento agora você sabe que esse batmóvel é baseado nesse estilo estético da arte deco decoro não você aprendeu nos próximos vídeos vamos ver os movimentos de arte que com certeza caíram no enem o cubismo o expressionismo o salvismo o dadaísmo até lá ajuda em engajamento até lá estude um pouco se você gostou porque eu resumi deixei de maneira simplista que é a maneira pedagógica que a gente aprende na escola para ter um conhecimento um conhecimento pré-histórico pelo menos o assunto funcionou voado e talvez se só for do seu interesse fazer a prova e depois esquecer assim que terminar mas eu espero porque você não arte decoro você aprendeu abraço e aí